Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Hoje estaremos trabalhando componente curricular matemática. E será o que nós iremos trabalhar na matemática hoje? Crescente e decrescente. Será? O que seria isso, gente? Vocês já ouviram falar nessas palavras crescente e decrescente? Iremos aprender juntos, através de uma história. Prestem bastante atenção na nossa história, que vocês irão aprender rapidinho o que é crescente e decrescente. Vamos juntos? Hora da história. Muitos de vocês já ouviram essa história. Sabe qual o nome? O Grande Rabanete. O texto é de Tatiana e a ilustração é de Leninha Lacerda. Olha a ilustração da capa do livro. Muito bonito, não é? Será? Será o que está contando essa história? O Grande Rabanete. Grande significa que é grande mesmo, né? Vamos ver? O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão, grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Será que vai dar certo? Será que já está na hora de arrancar o rabanete? Vamos ver? Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Vocês estão observando? O vovô está puxando. Será que ele vai conseguir? Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Nada. Ele não conseguiu. Então, o vovô chamou sabe quem? A vovó para ajudar a puxar o rabanete. Será que vai conseguir? A vovô segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Olha aqui o rabanete. O vovô puxando o rabanete e a vovó segurou no vovô. Agora consegue, não consegue, gente? Será que vai conseguir? Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Não deu certo. Então, a vovó chamou sabe quem? A neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó. A avó no vovô e o vovô no rabanete. Olha aqui, gente. O rabanete, o vovô, a avó e a neta. Agora consegue, não consegue? Quem acha que vai conseguir aí? Vamos ver? Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Não conseguiu também. Será que quem agora vai entrar nessa história? Então, a neta chamou sabe quem? O totó para ajudar a puxar o rabanete. O totó segurou na neta. A neta na avó. A avó no vovô e o vovô no rabanete. Olha aqui para vocês observarem, ó. E vai conseguir agora com a força do totó? Vocês acham que vai conseguir? E nada do rabanete sair da terra. Então, ó, totó lutou, mas não conseguiu. Então, o totó chamou sabe quem? O gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no totó. O totó na neta. A neta na avó. A avó no vovô e o vovô no rabanete. Vocês acham que vai conseguir agora? Quem acha em casa que vai conseguir? Olha aqui. A força que a vovô está colocando. Vamos descobrir juntos se vai conseguir ou não. E nada do rabanete sair da terra. Olha aqui o gato. Não conseguiram. Então, o gato chamou sabe quem? Quem que vocês acham que o gato vai chamar aqui? O rato para ajudar a puxar o rabanete. O rato segurou no gato. O rato segurou no gato. O gato no totó. O totó na neta. A neta na vovó. Na vovó. A vovó no vovô e o vovô no rabanete. Vocês acham que vai conseguir, gente? Olha aqui. O vovô chegou a jogar o boné para cima. E aqui. Conseguiu? Olha aqui. E pronto. Arrancaram o rabanete da terra. Eu sou o mais forte. Quem é que disse isso, gente? Olha aqui. Quem é que vocês acham que disse? Então, todos sentaram e juntos comeram o rabanete. Que era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. Olha aqui para vocês observarem. Então, que história legal, não foi? O que nós aprendemos nessa história? Que quando a gente trabalha em união, a gente consegue. O avô plantou sozinho. Só que quando ele foi arrancar, ele não conseguiu sozinho. Ele foi pedindo ajuda. E todos juntos conseguiram arrancar o rabanete. A mesma coisa aí com vocês em casa. Quando vocês tiverem dificuldade para fazer alguma atividade, vocês têm que pedir ajuda. Se uma pessoa não conseguiu ajudar, vai até a outra, vai até a professora, até conseguir solucionar o problema. Não é assim que a gente consegue? O que não pode é deixar de fazer. Porque vocês que não estão participando das aulas, estão perdendo. Porque vocês estão ficando sem aprender. Não é assim? Então, tem que estar participando, assim como a família do vovô e da vovó, para poder juntos conseguir vencer. Não é assim? Agora, nós iremos trabalhar o quê? Ordem crescente. O que seria a ordem crescente? Quando os números estão na ordem do menor para o maior. Então, o que fala assim? Vocês vão colocar os objetos na ordem crescente. Vai crescente. O próprio nome está falando. Crescente. Vai crescer. Então, é do menor para o maior. Aquele menor vai fazendo a fila e vai indo para o maior. Então, se é os números, qual que é o número que é menor? Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Não é o 1? O 1 é o menor. Então, depois do 1, vem qual? O 2. Depois do 2, o 3. Depois, o 4. Depois, o 5. Não é assim? Vamos lá. Eu tenho uma bola. Eu ganhei duas. Então, aumentou a minha quantidade de bola. Então, vai acrescentando. Não é assim? Quando você tem um carrinho. Você fala assim, eu quero que aumente a quantidade dos meus carrinhos. Então, vai ficar na ordem crescente. O 1, depois 2. E assim vai crescendo, na ordem crescente. Então, vamos observar aqui. Ordem decrescente. Nós aprendemos a ordem crescente. Agora, é a ordem decrescente. Quando os números estão na ordem do maior para o menor. Então, crescente é do menor para o maior. Decrescente é do maior para o menor. Então, aqui. Crescente, nós iniciamos pelo 1. Agora, decrescente. Que vai diminuir. Do 5 para o 4. Do 4 para o 3. Do 3 para o 2. E do 2 para o 1. Aí, é o decrescente. Olha aqui para vocês observarem aqui. Na imagem da história. O vovô era o maior. Então, foi o vovô, a vovó, a netinha. Até chegou no rato. Está vendo? E aqui. No crescente, ficou como? O rato. E foi indo até chegar no vovô, que era o maior. Está vendo? Que é o crescente. Foi crescendo. Então, agora, nós iremos fazer uma atividade. Será como que a gente vai fazer essa atividade? Coloque os números em ordem crescente. Então, nós aprendemos que crescente é do menor para o maior. Observando todos esses números aqui. Qual que é o número menor aqui? Para a gente organizar aqui. Vamos ver? É o numeral 1. Olha aqui. O numeral 1 é o numeral menor. E agora? Qual vai ser o próximo dessa relação aqui? Vocês já conseguem falar aí para mim? O 2. E depois do 2? É o 3. E depois do 3? O 4. Está vendo? E depois do 4? O 5. E o próximo? Quem consegue falar aí para mim? O 6. Isso mesmo. E agora? O 7. E depois do 7? O 8. Está vendo? E agora o 9. Então, nós conseguimos colocar na ordem crescente. Do menor para o menor para o maior. Então, ordem crescente, vocês sempre irão observar na própria palavra, crescente, que está crescendo. Então, do menor para o maior. E decrescente é do maior para o menor. Vamos para a próxima atividade? Olha aqui. Em que ordem a família de Pedro está? Vocês aprenderam que crescente é do menor para o maior. Só que aqui, está perguntando qual a ordem que está a família de Pedro. Quem é o menor aqui? E quem é o maior? Então, aqui. Está o pai, o maior. Depois está a mãe, a irmã do Pedro, o Pedro e o animalzinho. Não é assim? Então, está na ordem o quê? Decrescente. Que é do maior para o menor. Não é assim? E então, está diminuindo. Começou no maior e foi diminuindo e foi diminuindo. Maior foi diminuindo e está decrescente. Então, e se fosse crescente? Então, teria que ser o cachorro primeiro, depois o Pedro, depois a irmã do Pedro, a mãe e o pai. Então, aí seria crescente, que seria do menor para o maior. Então, vocês gostaram de aprender um pouco sobre crescente e decrescente? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Será que vocês conseguem observar os seus lápis de cor? Como que você colocaria os seus lápis de cor do crescente? O que seria crescente? Do menor para o maior. Então, você vai pegar o seu lápis de cor menor e aí você vai marcando menor e vai colocando a posição até chegar ao maior. Aí seria o crescente. E se você quiser colocar o seu lápis de cor no decrescente? Você vai pegar o lápis de cor maior, aquele que está novo ainda, vai ser o primeiro. Aí você vai colocando para diminuir. Está entendendo? Aí seria decrescente. Será que você poderia fazer aí na sua família? Pegando a sua família e colocando na ordem crescente. Então, quem seria primeiro aí na família de vocês? A pessoa maior. Quem é maior aí na sua casa? É a... Para colocar na ordem decrescente. Quem seria o maior aí na sua casa? É o seu pai ou a sua mãe? Então, vamos lá. Se for o seu pai, aí é o pai, depois a mãe, aí você iria colocando até o menor. Se tiver um animalzinho, se for um cachorro pequeno, ele é o menor. Então, seria da ordem decrescente, do maior para o menor. Certo? E se fosse na ordem crescente, então seria... Se tem um cachorrinho, então seria do cachorro aí para... É você? É seu pai e sua mãe? Então, seria nessa ordem. Você pode fazer também com seus carrinhos, com seus brinquedos, ou até mesmo fazer em forma de círculo. Pegar as tampas e ver qual que é a maior e qual é a menor. Assim, você estará montando e aprendendo o crescente e o decrescente. Deu para vocês compreenderem um pouco? Tenho certeza que sim. A nossa aula está chegando ao fim. Mas agora, eu convido vocês a acessarem a plataforma SMEDGV, onde lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E, se tiver dúvidas sobre as atividades, você pode perguntar para o seu professor. Lembre, o seu professor está sempre aguardando você. Tá bom? Você também pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece do lado da tela. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever para rever todas as nossas aulas. Rever as nossas dicas. Tá bom? Conto com vocês. Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!